Oi galera do programa Fone Kito e agora vocês vão conferir flashes do aniversário da querida Valéria Alabarce, onde ela recebeu vários amigos, várias amigas, né, porque ela convidou, como sempre ela faz todo ano, várias amigas para o aniversário dela, além de parentes e lembrando que esse aniversário, segundo a própria Valéria, foi também a despedida da casa onde ela mora durante muitos e muitos anos, né. A Valéria é uma festeira, adora fazer festa para os amigos e ela é super caprichosa, gente, os quitutes que ela prepara é de dar água na boca, sendo que a maioria desses quitutes também são preparados pela própria Valéria. Muitas amigas compareceram num clima gostoso, num clima alegre, então a você, Valéria, receba um beijo, um abraço carinhoso do programa Fone Kito, da Patrícia Heróis, e vocês vão continuar a conferir mais flashes aí desse dia que estava assim muito gostoso, num clima muito agradável. Valeu e até a próxima semana. Música 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 Só você, amor, é meu presente da vida, eu te ofereço Maria Júnior Música 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 A pedido das netas, eu não vou fazer um discurso porque eu não sei, mas eu vou agradecer a todos vocês, minhas amigas, tem alguns amigos também, que eu estou muito feliz, muito contente. Música 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 as suas amigas elas estão me ajudando as suas amigas estão olhando eu estou muito feliz porque tudo que eu fiz com tanto carinho para receber vocês eu estou podendo eu estou podendo completar esse sonho que eu sempre quis sempre fiz, sempre gostei quero continuar fazendo enquanto estiver viva e puder, tiver saúde para conseguir fazer alguma coisa nem que seja menos ou mais mas eu quero estar sempre fazendo e eu agradeço muito vocês não sabem a felicidade que eu estou hoje de ter todos vocês me prestigiando porque isso para mim não tem prestígio maior que vocês estarem aqui e eu agradeço e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.